Meu pai me obrigava a trabalhar numa loja de peça de automóvel. Meu pai me levava pra trabalhar desde os 12 anos aqui no Paris, aqui perto, aqui no Paris. E eu trabalhava no balcão da loja e também tinha uma oficina nessa loja, uma oficina de carros. E eu ficava entre o balcão e um pouco na oficina, eu gostava muito de carro, de automóvel, eu gosto muito de carro até hoje. Então são as minhas paixões, assim. Mas eu, num determinado momento, eu conheci um amigo, Nando, que era um cara que gostava dos mesmos tipos de música que eu. Isso depois de já ter tido banda de rock, já ter feito um monte de coisa, a gente gostava de rap. Era o começo do hip hop no Brasil. Mas você teve banda de rock? É, assim, toquei, mas nunca tive a banda, né? Nunca tive a banda, já participei de bandas, né? E aí conheci esse meu amigo, Nando, e a gente falou, pô, vamos gravar um disco de rap. Tô encurtando a história, assim, vamos gravar um disco de rap. Aí você já tava com quantos anos? 17. Vamos gravar um disco de rap, eu tinha uma bateria eletrônica, ele tinha um teclado que dava pra fazer um sequencer, assim, sequenciar umas coisas. Fomos até um estúdio gravar uma demo de rap. Eu fazendo rap e nós dois produzindo a música. Era o estúdio do Renato Figueiredo, que era no Emirim. O Renato Figueiredo era o baixista do Tutti Frutti, que era a banda da Rita Lee. A gente foi gravar nesse estúdio, aí fizemos amizade com todo mundo no estúdio, gravamos uma demo, duas músicas, fazendo rap. Ninguém sabia o que era rap, né? Eu lembro que eu falei pro cara, pro técnico Gilson, o técnico, eu falei, meu, eu quero fazer uns scratch na música. Ele falou, mas o que é scratch? Aí não tinha tocadiscos lá, né, pra eu fazer os scratch? Eu peguei a fita e voltava a fita. Ele falou, mas isso aí não é scratch, isso aí é a raspa. E aí a gente fez uma demo e aí a coisa começou a esquentar, porque eu perguntei pra ele, eu falei, meu, a gente precisa dar, precisamos levar pra uma gravadora, eu preciso levar pro Rick Bonadio da época, né? Quem é esse cara que a gente precisa mostrar pra alguém, né? Quem é o Rick Bonadio do Rick Bonadio? Daquela época, Arnaldo Sacomani. Aí o Renato Figueiredo falou pra mim assim, ó, você tem que levar pro Arnaldo. Falei, quem é o Arnaldo? Arnaldo Sacomani, esse cara ele é diretor artístico da Jovem Pan e ele tem entrado em todas as gravadoras, porque ele manda na rádio, esse cara faz e acontece. Eu falei, beleza, vamos levar a demo pro Arnaldo Sacomani. Aí eu e o Nando pegamos um busão, descemos lá na Consolação, fomos andando pra Paulista. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu andando na Paulista e entramos no Winston Churchill lá, na Jovem Pan. Chegamos na recepção, naquela época a recepção não era embaixo, você podia subir. E quando a gente subiu, eu lembro até que eu cruzei o Emílio e a Mônica Venerable. É cara, os caras aí, os caras famosos, né? O Emílio Surita e a Mônica Venerable, a Môniquinha. E aí cheguei na recepcionista e falei assim, ó, quero falar com o Arnaldo. Ele tinha um programa de rádio todo domingo, na Jovem Pan, à noite, e era um programa que se chamava Toque Geral, um programa que ele ficava dando uns recadinhos, umas coisas assim, e era tipo assim, era como se fosse o torpedo da época, né? Ele pegava o recado da galera que mandava, ele dizia, quer mandar um recado pra Yasmin? Ah, Yasmin, você é isso, Yasmin, você é não sei o que. Pelo rádio. Um correio elegante. Pela Mariana. É, tipo isso. Um correio elegante na rádio. É, um correio elegante ao vivo na rádio. E aí, eu falei, ó, queria falar com o Arnaldo. Ah, ele perguntou quem é. É o Rick. Ah, tá bom, pode entrar lá, vou te levar no estúdio. Oi. Oi, foi exatamente isso. Caralho, então vamos lá. Aí, eu e o Nando entramos, chegamos no estúdio, assim, tipo, esse estúdio, ele tava de costa aqui, que tem, né, um estúdio de rádio, tem a mesa, ele tava meio operando junto com outro cara, assim, e tal. Aí ele dá, ó, falei, ó, sou o Rick. E eu pensei que era outro Rick. Ele tava esperando outro Rick. Eu dei a sorte. Meu Deus. Era o mesmo nome, você foi liberado. Falei pra ele, ah, não, eu vim te trazer uma demo. Ah, legal, o que que é? Ele foi super legal. Ele falou, ah, o que que é? Ah, é rap, rap, pô, que demais, tal, legal. Tá bom, deixa aí. Tinha meu telefone ali. Aí, no outro dia, segunda-feira, eu tava de manhã em casa, mexendo lá, talvez tocando piano, fazendo alguma coisa. Minha mãe, Ricardo! Tem um Arnaldo aqui no telefone. Ah, não. Puta, eu gelei. Eu falei, caramba, meu. E aí, eu... Era outro Arnaldo, mentira. Arnaldo Antunes. Você já imaginou que incrível você fosse outro Arnaldo? Cara... O plot twist dessa história. Era o Arnaldo Sacomani, ele me convidou pra ir no estúdio da Rádio Transamérica. Ele tava gravando um disco do Capital Inicial, ele queria que eu programasse umas coisas, que ele adorou as coisas da demo. E aí, a gente já fez a amizade, comecei a fazer umas coisas pros rock da época dos anos 80, pros roqueiros ali dos anos 80. Ele me chamou pra fazer uma vinheta pra final de ano da Jovem Pan, um tema de final de ano. O rap da Pan. Aí, eu escrevi o rap, fiz o rap, cantei o rap, não sei o quê. Você cantou? Cantei. Não, eu... Originalmente, eu sou um rapper. Que ano foi? Eu já ouvi sua demo de rap. 87. Que incrível. Que tá você e seu amigo, assim, na capa do L.P. Esse é o disco. É o disco. Então, aí, eu tô indo na história toda, né? Não precisa resumir nada, tá? Que a gente ama detalhes. Pode, a gente tá amando aqui. É. Mas resumir um pouco. Eu tô pulando uns bocados aí, depois vocês perguntam se vocês quiserem. Tá. Aí, gravei o Di... Aí, o Arnaldo falou, pô, vocês são bons. Vocês vão arrumar uma gravadora. Arrumou uma gravadora pra gente, que era som livre e RGE. Gravamos o disco aqui na Barra Funda, também, que tem o estúdio da som livre aqui. E, meu, quando a gente foi gravar o disco, a gente ficou um mês gravando o disco. Cara, foi o que eu mais gostei de fazer até então. Tipo assim, muito mais do que fazer rap, muito mais do que... Era tirar o som. A gente ficou amigo do engenheiro, então a gente ficava mexendo. Como a gente conhecia, ficava os três malucos lá, tirando o som dentro do estúdio. E a gente fez um disco que, pra época, as letras não eram legais. Mas a base do disco é foda. Até hoje eu ouço e escuto e assisto e falo, caramba, meu, pô, puta som. O disco é realmente muito bom musicalmente. Pra época é muito à frente do tempo, mas não é tão hip-hop. Porque eu não tinha cultura do hip-hop. Aliás, ninguém tinha naquela época, né? Não existia no Brasil. Então, eu aproveitei essa coisa de tipo, pô, foi aquele momento. Aí acabou o disco, a gente lançou o disco. A gente teve que fazer show. Aí a gente foi fazer show na Baixada Fluminense. Fomos fazer show aqui na periferia de São Paulo e tal. E aí eu falei, meu, não é isso que eu quero não. Eu quero trabalhar no estúdio. Aí eu decidi que eu ia montar um estúdio. Montei um estúdio no fundo do quintal, numa casa na Cantareira, que eu alugava a casa. Fiz um estúdio pequenininho, um estúdio de oito canais, que tem postado no meu Instagram. Até é um estúdio muito, muito ruim. Tipo, aqui tem dez vezes mais equipamento que tinha lá no meu estúdio na época. Era um estúdio de oito canais. E aí eu botei um anúncio na primeira mão. Que era um jornalzinho. Não sei se vocês conhecem. Você não conhece, com certeza. Eu não conhecia a Maçãzinha? Você não dá a Maçãzinha? Exatamente. Era o iPhone da Apple. Era o Apple. Pode crer. O jornal Primeira Mão era um jornal assim... Se você fosse muito fodido, não tinha dinheiro para fazer um anúncio no jornal decente, você anunciava lá que era de graça. Então você ia até o balcão de anúncio e falava, eu quero fazer um anúncio. Ah, você pode digitar... É tipo Twitter. Você pode digitar X caracteres. Então, por isso lá. Bonadio Produções, grava-se, demo, faz arranjo, telefone e tal. Aí fui para o estúdio, fiquei lá no fundo que tal, junto com o meu cachorro, esperando tocar o telefone. Aí começou a tocar o telefone. Aí eu... Ó, vem gravar e tal. O primeiro grupo que foi gravar nesse estúdio foi um grupo de música andina. Sabe esses caras que tocam na Praça da República? Foi esses caras, me deram cana, filha da puta. Os caras me deram cana. Fiquei lá um mês gravando com os caras, pagaram um pouco, mas um pouco ficaram devendo. Aí, tipo, zamponha e tal. E aí eu comecei a gravar sertanejo, aí fiz amizade com os caras das gravadoras sertanejo independente, comecei a fazer arranjo. Então, meu, eu entrei nessa e eu... Meu, era 24 horas rodando, eu não dormia, gravava pra caramba. E aí entrava um dinheirinho, eu comprava equipamento, comprava uma coisa, comprava outra, até que... Duas coisas. Eu fiquei doente e surgiram os Mamonas, que surgiram como Utopia. Mas eu já tinha... Eu trabalhei nesse estúdio aí uns 6, 7 anos, quando eu gravei Utopia, que era a primeira banda que depois viria a se tornar Mamonas Assassinas. Já eram eles? Já eram eles, mas era uma... Eles que te procuraram? É, eles me procuraram, porque lá, provavelmente pelo anúncio do Primeira Mão. Quando eles vieram gravar Utopia, que era uma banda de rock que queria copiar as bandas de rock dos anos 80, da qual eu tinha trabalhado com algumas, eu era tipo, Deus, eu trabalhei com as bandas dos anos 80, então, vamos gravar com esse cara que ele vai fazer a gente ser também uma banda dos anos 80, mas a gente já tava nos anos 90. E aí, eu comecei a trabalhar com Utopia, fiz esse disco e falei pra eles, ó, vocês são muito bons e tal, mas isso aí não vai voltar esse... É, tipo hoje, a galera perguntando pra mim, o rock vai voltar? Eu falo, vai voltar em outro rock, não aquele rock. Na época eu falava, o rock dos anos 80 não vai voltar, vai vir outro rock, então vocês precisam modernizar e tal. Aí fizemos o disco do Utopia, não deu certo, mas depois desse processo, um dia, eles foram no meu estúdio, a gente ficou muito amigo, o Dinho cantava nos jingles que eu fazia, eu fazia jingle, eu fazia qualquer coisa, né? Eu gostava de trabalhar com música. Aí, um dia, o Dinho trouxe uma dupla sertaneja pra gente produzir, pra ele ganhar um dinheiro, e eu também, a gente falou, quanto é? Ah, custa mil dólares pra fazer o disco, beleza. Ah, Dinho, eu te dou 200 dólares, você traz os caras e a gente grava, beleza. Aí, era esse valor mesmo. Aí a gente começou a trabalhar nesse disco, e um dia ele queria gravar umas músicas pra tocar num churrasco, o Dinho. E ele falou, puta, Rick, eu vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje. Era a dupla Sely e Campelo. Aí, ah, aí eu falei, ah, Dinho, beleza, eu também tô cansado, então aí eu vou dormir hoje, que eu ficava assim, dormi muito tempo, assim, muitos dias seguidos, e você fica aí gravando com o Rodrigo Castanho, que é um produtor que trabalha comigo até hoje. Aí, o Rodrigo Castanho vai gravar o Dinho com os meninos do Utopia, mas vai gravar umas músicas lá, X, que eu não sabia o que era. Pra tocar num churrasco. Pra tocar num churrasco. Tá. Quando eu cheguei de manhã, o Rodrigo falou, meu, o Rodrigo tinha dormido no estúdio, tipo assim, era o estúdio aqui, assim, ele dormiu aqui, cheguei aí, ah, meu, o Dinho gravou uns negócios de madrugada, eu ri pra caramba, meu, muito bom, legal pra caramba, ouve aí. Tá bom, aí pôs pra tocar, era Pelados e Santos e Robocop Gay. Ah, como não, né? Só que era na versão regional do Rossi, não tinha nada de rock. Mais brega. Era super brega, lento e tal. Mas a gente riu muito, né, meu, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu, se os caras misturarem isso com o rock que eles fazem no Utopia, puta, vai dar certo. Aí, eu liguei pra eles, falei, meu, vem cá que eu tenho uma ideia. Eles foram lá no meu estúdio, né, que era uma casa. Nessa época eu já tinha conseguido dominar a casa da frente, é tipo o Flow, assim, que foi dominando as casas aqui, montando estúdio. Eu já tinha dominado a casa da frente também, já tinha alugado, a casa toda já era alugada, já era minha ali, tinha mais equipamento. Tinha dois estúdios, já tava crescendo pra caramba. Aí, cheguei ali e falei pra eles, ó, se vocês misturarem esse rock do Utopia com essa zoeira que vocês fizerem aí, e a gente mudar de nome, eu arrumo uma gravadora pra vocês. Os caras, é, meu, puta, arruma uma gravadora. Aí, tal.